É uma moda agora, teve até filha dando de presente pra mãe, vibrador, não se fala em outra coisa. Parece que resolveram desmistificar. A Angélica tem uma empresa, ela fez o dia das mães, é verdade. E a Yasmin Brunet deu de presente pra mãe, pra Luísa Brunet, e agora foi Grazi Massafera que ganhou de presente de aniversário da Ingrid Guimarães, também um vibrador. E disse que vai usar, claro, se tá ganhando, aproveita, né? A Grazi fez 40 anos, Redondo, hein? Surreal, acho que 40 anos mesmo, não é? É, bem Redondo mesmo e ganhou essa festinha e esse presente aí que virou móvel agora, né? 41, Sônia? 41, 41. 41 anos.